Expresso Redentor Preparatório da ordenação Venha e se alegre com a gente É mais um gruto do trabalho vocacional De nossa diocese Diocese de Cachoeira do Sul 25 anos Desde a última semana Aconteceu um grande encontro do setor vocacional feminino As irmãs franciscanas de Aparecida Realizaram um grande encontro com meninas De diversas idades em soledade Foram dias de convivência Conhecimento e muito mais Ao todo, nove meninas participaram do encontro Laís Rodrigues de Santana da Boa Vista Gabriela Cortes Bumini de Segredo Brenda de Tramandaí Bruna e Ângela de Porto Alegre Cássia Ruz Camille Bricksner E Ana Júlia de Arrui do Tigre E Mônica de Santo Antônio da Patrulha O encontro foi um grande momento de motivação para as meninas Assim comentou Gabriela Cortes Bumini Da Cidade de Segredo Bom, além da experiência Eu pude conhecer mais sobre a congregação Fiquei sabendo a história E também muita gente das meninas pensa Eu vou entrar pela congregação para rezar Não é só rezar Tudo que você faz Você já está rezando Mas é muito mais Você faz projetos E participa bastante da comunidade E eu fui para lá para descobrir Qual vocação eu quero seguir E acredito que as outras meninas também Assim como eu gostaram muito dos encontros Bom, a gente fez trabalhos na cozinha Fez pão, pizza, comida A gente foi e visitou um asilo Participou das missas na comunidade Estudou sobre a dimensão humana A dimensão cristã e a vocação Conheceu sobre a congregação E fez artesanato Também em alguns momentos Partilhou Assistimos filme também Não pense que a gente foi lá só para rezar Que é bem ao contrário A gente vai lá para conhecer É uma vida diferente Tem uma rotina diferente Mas é muito legal Tive uma opinião que elas são muito felizes Porque a partir do momento que você entra lá Aquela energia que elas têm Já te contagiam Você fica feliz por estar lá Por estar ajudando E elas O carisma das irmãs franciscanas É aquele carisma de Eu vou me pôr a serviço Ao trabalho Para o bem de mim e do meu próximo Então é um carisma muito bonito Muito legal E elas podem ter certeza Que elas são felizes fazendo o que elas fazem Da Tiosense De Cachoeira do Sul Para o Expresso Redentor Robson Dias O Expresso Redentor Da Tiosense A Tiosense De Cachoeira do Sul E a Tiosense E a Tiosense E a Tiosense O Expresso